Acompanhe eu aqui, fazer um merchan e a gente já volta, tá? Daqui a pouco eu volto, hein, gente? Vamos lá, fazer um merchanzinho aqui. Isso. Vamos falar de quem, Juan? Vamos falar do AleMotos. Deixa eu me estruturar aqui, que todo dia eu me perco. Gente, olha que mega dica pra você que está querendo comprar o seu primeiro veículo ou trocar. É isso aí, ó. AleMotos.carros é a sua melhor opção, tá? Várias marcas, vários modelos, cores e lá dá negócio, hein? E aquele financiamento, tá? Tem várias financeiras lá pra fazer aquela simulação. AleMotos.carros, tá aí, ó. Olha que loja ampla, meu amigo. É moto, é carro e aquele atendimento. Compra, venda, troca e financia. Ali na rua Miguel Pires de Camargo, número 180, esquina do Linhão. Fale com o Alex, fale com a Claudete, toda a equipe. AleMotos.carros é a melhor opção pra você. em veículos novos e seminovos, né, Juan? Exatamente.